Fala, torcedor rubro-negro! Seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Petraria comemora 80 anos, com quase três décadas dedicadas ao clube, e Peterson marca primeiro gol. Como profissional, confira o que ele falou. Polêmico, ambicioso e visionário, Mário Celso Petraria, completa 80 anos neste domingo. Querido por jogadores, avesso à imprensa, e responsável por mudar o patamar do Atlético, Petraria é o símbolo de uma nova era no clube. Com ele, o Atlético conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro, 2001, da Copa do Brasil, 2019, e da Sul-Americana, 2018 e 2021. O dirigente foi responsável por mudar símbolo e nome, sem a aprovação dos torcedores. Contudo, para coroar a temporada, o Atlético busca consolidar o seu protagonismo. Em nível nacional, e internacional, fora das quatro linhas, Petraria, trabalha no sentido de transformar, o clube, em sociedade anônima do futebol, SAF, na avaliação dele. A mudança deverá ser a última missão. Como o mandatário do furacão, o nosso projeto ficou muito caro, justamente porque não temos endividamento. Dentro das nossas filosofias, das nossas políticas, e das nossas estratégias, nós não faremos essas loucuras. Vamos buscar condições para mudar de... Patamar, disse, Petralha, mudando de assunto, a vitória, por 2 a 1 diante do Londrina, neste último sábado, ficou marcada, pela presença de um elenco, extremamente jovem do Atlético. A equipe poupou muitos jogadores, e promoveu algumas estreias. Entre elas a do atacante, Peterson, que chegou nesta temporada. O jogador de 20 anos, estava no Flamengo, e marcou seu primeiro gol, como profissional, ele comentou nas redes sociais, uma honra, poder estrear com a camisa do Atlético Paranaense. Dando alegria para a torcida, com o gol da vitória. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.